Música Vamos conhecer mais um produto do Clube do Lar que vai transformar o seu dia a dia? Você vai se pegar se perguntando como é que pode viver tanto tempo sem o vaporizador profissional SF407 da SteamFest. Ele desamassa e higieniza com o poder do vapor. O SF407 tem 1500 watts de potência. O poderoso vapor penetra profundamente nos tecidos, eliminando os amassados mais difíceis e reduzindo odores. O vapor acima de 100 graus Celsius refresca as fibras dos tecidos sem o risco de danificá-los e sem utilizar produtos químicos. Esqueça o ferro de passar, adote a maneira mais moderna e prática de desamassar e higienizar qualquer tipo de roupa que você passa direto no cabide. E é ideal também para roupa da sua casa, como cortinas e capas de sofá, além de bichos de pelúcia e outros. Você vai acabar com fungos, mofos e ácaros dos tecidos usando apenas água. O SF407 tem mais um diferencial. Produz vapor continuamente por até 45 minutos e pode ser reabastecido sem desligar o produto. Confira mais informações sobre este produto ecologicamente correto no clubedolar.com.br Veja só o que a Cusinar te trouxe para você que adora praticidade. É a pipoqueira, formada por base em aço inox, tigela em lexã e prato em metal com antiaderente. Ela é incrível e muito fácil de usar. Basta colocar uma quantidade mínima de óleo e o milho, depois aperte o botão de ligar e é só esperar que ela faz até 10 xícaras de pipoca, de uma só vez, em apenas 5 minutinhos. Inacreditável, né? E tem mais! A pipoqueira é elétrica, ou seja, não precisa ir ao fogão. Também possui trava de segurança, que evita de ligar se as peças não estiverem encaixadas. As alças não aquecem, evitando queimaduras, e ainda pode ser lavada na lava-louças, porque possui uma resistência encapsulada. Além de tudo isso, a pipoqueira da Cusinar te possui um design arrojado e prático. Isso mesmo! Prático! Você pode comer na própria tigela, não é perfeito? E para melhorar ainda mais, a pipoqueira possui garantia de 1 ano. Pipoqueira Cusinar te, sua pipoca feita na hora, com muito mais sabor, além de ser mais saudável, pois não tem conservante igual a de micro-ondas. Olá, eu sou o Dr. Rigor e estou aqui para mostrar para vocês a nova linha de lavadoras de roupas da Latina, LA500. Você já conhece a nova lavadora LA555? Ela tem um amplo espaço interno e lava até 10 quilos de roupa. Ela consegue lavar até 66 camisetas ou 14 calças jeans de uma só vez. Incrível! Ela possui 15 programas de lavagem e 2 molhos automáticos, para você escolher o que mais se adequa ao seu tipo de roupa. Tem também 2 enxágueis automáticos e entrada e saída automática de água por bomba. Faz tudo sozinha para você não ter que se preocupar com nada. Além de tudo isso, ela ainda possui timer e desligamento automático. Ela possui ainda 2 dispensers, um para sabão e outro para amaciante. Ela também é super prática e fácil para transportar. E tudo isso com um design super moderno. Olha só, ela não é linda? A nova lavadora LA555 recebeu o selo Procel. Nota A em consumo de energia, baixo consumo de água e alta eficiência de lavagem. É ou não é uma lavadora de primeira? Sua super turbina lava e protege suas roupas, impedindo o desgaste das fibras. Suas roupas vão ficar bonitas e conservadas por muito mais tempo. Nova linha de lavadoras LA500. Produtos Latina 100% fabricados no Brasil. E agora, se vocês me dão licença, eu tenho um monte de roupas para lavar. Tá vindo almoçar, meu filho? Meus amigos? Não, não, tudo bem, eu dou um jeito. Beijo. Gente, esse meu filho já tava com o risoto pronto, agora vou ter que inventar alguma coisa. Já sei, batata frita. E olha se não que eu continuo a mesma. É que batata frita com essa panela é outra história. Pra fazer um quilo, basta uma colherzinha de óleo. Além disso, a panela preserva os nutrientes e faz tudo sozinha. Nova A no ActiFry. E eu é que acabo levando crédito. E se eu te dissesse que o Clube do Lar tem o produto ideal que você vai usar o ano todo? É o climatizador Clean Air Electrolux. Ele possui design inovador. O Clean Air Electrolux está disponível em dois modelos. O CL07F umidifica, ventila, climatiza e filtra o ar. O modelo CL07R faz tudo isso e ainda tem a função de aquecer. É só acessar clubedolar.com.br. Este é o seu clube. O condinho do Lar. Legenda Adriana Zanotto 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 Prepare um café tão único quanto você com a cafeteira Oster Primalate. Comece adicionando água ao depósito com capacidade de 1,5 litro, suficiente para aproximadamente 8 caputinos. Então, adicione seu leite favorito, de soja, desnatado, de coco, cabra ou outros. Diferente de outras cafeteiras, a cafeteira Primalate permite que você use qualquer tipo de leite em um depósito removível que depois poderá armazenar facilmente na geladeira. Adicione seu leite favorito colocando-o em um filtro que se adapta a qualquer tipo de café moído, café expresso ou em sachês. Com a cafeteira Primalate, você faz tudo pressionando apenas um botão. Todas as cafeteiras Primalate trabalham com uma pressão de 15 bars, o que é essencial para conseguir uma espuma abundante e desfrutar de um café da melhor qualidade em todo momento. Simplesmente pressione o botão de expresso, caputino ou café com leite apenas uma vez para uma porção individual ou duas vezes para uma dupla porção. Ela possui ainda um sistema de bandeja ajustável para acomodar xícaras pequenas para expresso, assim como xícaras altas para café. Se quiser personalizar sua criação, você pode fazê-lo manualmente. A cafeteira Primalate permite total controle para adicionar quanto leite ou espuma desejar. Mais espuma? Menos espuma? Misturado ou em camadas? Saboreie a perfeição em cada gole. A limpeza da cafeteira Primalate é fácil. Simplesmente remova o depósito para leite, coloque um recipiente vazio abaixo do tubo para espumar o leite e pressione o botão Limpe durante 3 segundos. Nunca foi tão fácil preparar cafés cremosos, deliciosos caputinos e sensacionais maquiatos. O único limite é a sua imaginação. Cafeteira Oster Primalate. Para um café tão único quanto você. Nosso dia a dia precisa cada vez mais de soluções saudáveis, simples e criativas, sem complicação. Pensando assim, foi desenvolvido o Grill Multiuso Oster. Ele se adapta à sua necessidade, pois pode ser usado na posição fechada, se ajustando à altura do alimento ou na posição aberta, alcançando até 180 graus, para você usar as duas superfícies ao mesmo tempo. Suas placas são antiaderentes e recebem aquecimento em ambas as chapas. O Grill na posição aberta permite preparar carnes, vegetais e muitas outras receitas de dar água na boca. E tudo sequinho. Muito mais saudável, porque com a bandeja coletora, a gordura fica separada do alimento. Seu uso não se limita à cozinha, pois você pode ainda levá-lo para uma sacada ou qualquer outra área, sem sujeira e ocupando muito pouco espaço. Simplicidade, praticidade e sabor. Além de tudo isso, você conta com o resultado e a qualidade da marca Oster. Suco de frutas é sinônimo de saúde. Mas um bom suco tem que manter tudo o que a fruta tem de melhor. O espremedor de frutas Oster oferece rapidez com formas práticas para servir. Ideal para fazer suco todos os dias. Seu potente motor de 75 watts espreme a fruta extraindo o máximo de suco, permitindo que ele fique na jarra ou que possa ser servido diretamente no copo, tudo acoplado ao produto. Possui um sistema de início e parada automáticos, sem que você tenha que interromper o processo para desligar. Sua capacidade é de 500 ml, que podem ser armazenados na própria jarra e ainda conta com um porta-fio, para tudo ficar bem organizado. Ele está sempre pronto para ser usado, é super prático de limpar e fácil de guardar, pois ocupa pouco espaço. Além de tudo isso, você conta com o resultado e a qualidade da marca Oster. Receitas saborosas começam com um preparo de qualidade. Com o liquidificador clássico Oster, você vai unir praticidade e performance com sabor. Ele possui uma jarra de vidro à prova de variações de temperatura e uma tampa de silicone inquebrável, com alta vedação. Seu conjunto de lâminas em aço inox tem alto desempenho. Tritura um gelo com facilidade e seu sistema estrutural é desmontável, facilitando a limpeza. Possui ainda o exclusivo sistema All Metal Drive, onde o motor é acoplado às lâminas, metal com metal, garantindo mais resistência e durabilidade. Tudo isso a 600 watts de potência, com três velocidades para alcançar os melhores resultados. Seu design é clássico. Une a tecnologia líder de mercado, com estilo e muito bom gosto. O liquidificador clássico Oster conta também com acessórios como a jarra de inox e a lâmina, especiais para o preparo de milkshake. Explore você também outras receitas. Além de tudo isso, você conta com o resultado e a qualidade da marca Oster. Esse verão eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu decidi ficar na minha casa, na minha piscina, tomando meus bons drinks. E convidei o chefe Alex Correia, que eu sou muito fina, né? Tenho um chefe como amigo para vir aqui para a gente poder fazer uma nova receita no nosso clube de receita. Seja bem-vindo, chefe. Muito obrigada. Gostou do cenário que eu arrumei para você hoje? Muito bom, muito legal. É, né? Muito bom, muito legal, gente. É porque ele está acostumado, ele vê isso todo dia, né? Ele está acostumado com essa coisa assim, fina, esse sol, esse verão, né? Essa coisa ao ar livre. Porque a receita que a gente preparou para hoje, né? Ela tem tudo a ver com o ar livre também, né? Isso. Vocês vão ver, rapidinho, né? Então roda a nossa vinheta. Agora já estou devidamente paramentada para a gente curtir uma receita que tem uma convidada especial, né, Alex? Isso. A nossa risoteria da Arno. A risoteria express, Arno, que você encontra no clubedolar.com.br. E a gente fez questão de trazê-la, né? Aqui para esse cenário, justamente para mostrar o quê, chefe? Que ela vai com você para qualquer lugar. A mobilidade dela é muito boa. É muito móvel. Bastou ter ali a tomadinha, um lugar com uma tomada para conectar. Você pode levar ela para a praia. Para a praia, para o camping, para a sua varanda. Sim, para a sua piscina. Ah, hoje eu não quero ficar preso na cozinha. Não quero. Eu quero aproveitar o sol, né? A gente pode trazer ela. Perfeito. E o Clube do Lar, ele tem diversos produtos com essa premissa, né? Produtos que você encontra no clubedolar.com.br. E que justamente foram feitos assim para deixar a sua vida prática. Hoje em dia a gente não precisa mais ficar preso só na cozinha. Não. Pelo contrário. Pelo contrário, né? Você tem que aproveitar a vida. Você tem que aproveitar esse sol, não é mesmo, Alex? Isso. Então, ótimo. Essa risoteria, como a gente mostrou já anteriormente. Procura lá também outros vídeos no nosso YouTube. YouTube.com.br. Clube do Lar, tem várias receitas aqui, ó, do nosso chefe exclusivo e também um outro vídeo com receita para risoteria, né? E ela não é só para risoto. Não, nós podemos fazer o que quiser nela. E ela tanto serve para cozer como para aquecer. Então, você pode fazer, deixar lá no aquecimento, ela vai ficar, tem tipo um certo tempo, né? É, e ela tem um material que é fácil de limpar. Isso é antiaderente. Um antiaderente excelente. É arno, né? Com certeza. A gente só escolhe produto bom, né? E para produto bom, tem que ter receita de responsa. Qual é a receita que você trouxe para hoje? Hoje nós vamos fazer um risoto típico italiano. Risoto de linguiça, com ervilhas verdes e mussarela de búfala. Ai, que delícia! Está tudo fervendo aqui no nosso sol, né? Está bem quente. Está bem quente, viu gente? A manteiga já derreteu, mas não tem problema, né? Não, é rapidinho. Fica mais rápido ainda. Fica mais rápido ainda. Então, passa para a gente os ingredientes desse super risoto tipicamente italiano. Linguiça curada apimentada, se você preferir não apimentada, mas a receita vai apimentada. Tomate fresco, mussarela de búfala, queijo, açafrão, ervilha fresca, o arroz arbóreo, a manteiga e o parmesão. Que delícia, Alex. E a gente começa, qual é o primeiro que vai para a nossa risoteria? Nós vamos colocar a manteiga. Posso ajudar? Pode. A manteiga que o sol já colocou em temperatura mega ambiente. Vou colocar o alho. Aqui tem uma praticidade, olha aqui. Está tudo lindo aqui hoje. Não precisa nem de assistente. O alho. O alho. Esse já está ligado. Tá. Ok, então. O primeiro passo do risoto é a gente justamente dar uma esquentadinha na manteiga com o alho. Detalhe, não deixar fritar como a gente às vezes deixa do arroz do dia a dia. Para não pegar a cor. Para a cor do seu risoto permanecer a cor que você quiser. Isso. O que vai dar cor no risoto seria o nosso açafrão, né? Vamos colocar o arroz arbóreo. O arroz. E aí o arroz, a manteiga e o alho é a base do risoto. Isso. Inclusive é a base para qualquer risoto. Para qualquer risoto, você pode fazer qualquer tipo de risoto com essa base. Risoto é uma coisa, eu vou confessar para vocês, quando eu fui introduzida ao mundo da gastronomia, eu achava que risoto era uma coisa assim tão difícil. Era. Era. Agora temos a praticidade dos equipamentos também, né? Pois é. Justamente. Então, quer dizer, o que pode ser difícil, você consegue fazer de uma maneira prática, né? Através dos equipamentos que você compra no clube do lar. Com açafrão. Com açafrão. Bom. A base. Aça a base. Ok. Vou dar o sal. O sal. Esse, tipicamente italiano, ele é mais salgadinho? É, então. Não, na verdade, é a textura da carne. Na Itália, você come a carne um pouquinho mais forte. Se usa muito cordeiro, muita carne suína. Então, é uma carne mais forte, né? Carne mais curtida, né? Mais curtida, perfeitamente. Ela saboriza mais. Lá temos o presunto de parma, que é o pernil, que ele é mais forte. Os queijos acostumam a ser um pouquinho mais fortes também. E lá, em qualquer risoteria, você vai encontrar esse tipo de risoto. É mesmo? É tradicional mesmo. Receita tradicionalíssima. Bom, agora vamos colocar a água para fazer o cozimento dela, né? Lembrando que a proporção de água, ela costuma ser qual? É um copo de arroz para dois copos de água. Um copo de arroz para dois copos de água. E daí você vai sentindo, né? Como é que está ali a textura do seu risoto, enquanto ele está sendo preparado, né? Isso. Vou colocar mais um pouco de água. Agora é só tampar e esperar a coxão. Cinco minutinhos até o próximo estágio, que é quando a gente vai acrescentar o que vai dar sabor. Isso. Vamos saborizar o risoto. E essa é a base, né? Depois da base, você faz o risoto que você quer. Certo. Então, agora quem vai trabalhar é a risoteria. Durante cinco minutos, a gente vai aproveitar a paisagem. E a gente vai ter agora aquela mágica da televisão. Ok. Agora o risoto já começou a ferver, já começou a ganhar aquela cremosidade. Não é isso, Chef? Isso. Dá um minutinho. Ele já começou a estar no ponto que a gente chama de 50%. Ah, entendi. Agora a gente vai agregar os sabores nele. Então, aqui a gente vai colocar as ervilhas frescas. Vai ficar bem o colorido da Itália. Isso. Depois, na surpresinha, você vai ver que vai ter como vai ficar bonito. O tomate. O tomate. E a linguiça. O chefe disse que você pode usar uma linguiça apimentada ou não, mas eu sugiro que seja apimentada. Porque tem um tchan diferente, né? Isso. Um peperoni. Isso. Dá um pro capô, né? Sim. Não faremos miséria da linguiça. Bom, gente. Aqui nós misturamos. O que nós precisamos fazer? Só hidratar um pouco a linguiça. Secar mais um pouquinho o arroz. Mais cinco minutinhos e está pronto. Ok. Então eu vou tampar. E quando a gente abrir novamente a nossa risoteria express, nosso risoto tradicional italiano estará pronto. Já está pronto, basicamente. Agora nós vamos finalizar. Ok. Manteiga. Mussarala de búfala. Essa aqui eu uso aquela mussarala de búfala em água, em soro. Olha, e com os nozinhos, né? Isso. O que a gente vai fazer? A gente já vai colocar ela. Eu não quero que ela derreta. Eu quero que ela tenha corpo dela ainda. Para ela não perder esse formato. Isso. E a gente vai colocar o parmesão. Então é bem no finalzinho do risoto, viu, gente? Isso. Eu vou deixar ela na posição aquecer. Porque eu não preciso mais dela. Preparando. Preparando. Mistura um pouquinho. Olha. Olha, como diz o meu povo lá de Minas, mas está uma falta de educação esse risoto, hein, Alex? Está bonito, né? Faz toda a diferença você ter um equipamento como a Risoteria Express da Arno, né? E o ponto. A cremosidade você não perde. A temperatura você não perde. Muito diferente nos fogões residenciais, né? Não é como fazer na panela. Não. Eu já fiz risoto e já fiz risoto em panela de arroz. É diferente. Tem jeito. Acabou? Acabou. Está pronto? Vamos servir? Claro. Óbvio. Então vamos lá. Alex, está de dar água na boca, não? Ficou bonito, né? Ah, está lindo, está cheiroso. Está combinando com esse dia, né? Com a água, com o céu azul. Está o colorido, né? Isso. E agora todos prontos para essa emoção? Porque chegou o momento de provar o tradicionalismo. E que legal que a mussarela de búfala não perdeu a forma, né? Não, não perdeu. É para amaciar, mas não vai abrir. Não vai derreter. Então vamos lá. Olha, gente, as cores da Itália, né? Os mesmos tons. Vamos lá. Alex, que delícia. Vamos pegar a mussarela também. Nossa, como o sabor dessa linguiça passou para o arroz. E em tão pouco tempo, né? E você consegue separar o sabor do arroz, da linguiça, do queijo, cada um no seu tempo. Quando você faz tudo uma vez, tudo junto, na verdade, você rouba o sabor de tudo e você acaba não encontrando o sabor de cada um. E assim você encontra o sabor de cada um. Pelo jeito, tá bom, né? Eu tava só me certificando que tá bom mesmo. Tá uma delícia. Olha, eu já comi risoto feito na panela. Já comi risoto feito na panela de arroz, que fica divino. A gente mesmo já fez. Já fizemos. Mas o risoto feito nessa risoteria, ele tem uma outra cremosidade. É, a textura é bem diferente. Nossa, incrível, porque você não perde o ponto do arroz arbóreo. Né? Fica pertinho de mim, Alex. Você já tinha gravado de óculos escuro? Não, hein? Vivendo uma emoção pela primeira vez? Claro. Mas não é a última vez que veremos o chefe Alex. Então, chefe, muito obrigada. Até o próximo programa. Eu que me agradeço. Até o próximo. Até o próximo clube, não é? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri I guess I left my world in somebody's hand